Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje base simétrica Isso mesmo que vocês estão ouvindo, me pediram tanto, o pessoal sempre reclama de que eu não construo as coisas no lugar certo De que incomodou construir uma coisa em tal lugar, poderia ter colocado um bloquinho mais pra baixo e tal Então resolvi fazer isso, fazer uma base simétrica, mas pra fazer essa base simétrica, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o embalo do teaser do Space Industry pra fazer essa base Então a gente vai fazer ela devagar, vai fazendo com calma, entendeu? E aí vai esperando as atualizações e a gente vai ver o que vai acontecendo, tá? Não vamos dar o passo maior que a perna, vamos devagarzinho e assim a gente consegue manter a nossa outra série, né? De boa, tranquilo? Então aqui, como os primeiros duplicantes, eu coloquei o Lennonblema, tá? Ele é um escavador aí, um exímio escavador, set de escavação com interesse em escavar Ele é mão de topeira e é um caipira, ou seja, ele não pesquisa Tudo bem, não tem problema, não vai precisar Mas como ele não pesquisa, ele também não consegue ser astronauta, tá? Não esqueçam disso, tá? O duplicante, quando ele não pesquisa, ele não pode ser cadete e não pode ser astronauta, tá? O Bruno Santos Eu tenho quase certeza disso que eu tô falando Mas é porque ele precisa ser cientista, né? Pra poder ser astronauta O Bruno Santos Que vem pedindo aí faz um tempão pra ser engenheiro geral, né? Na base, mas é sempre complicado colocar um engenheiro geral E dessa vez, como eu vou começar uma base nova e eu quero testar Aquela máquina de escavar automaticamente o mais rápido possível Então o que eu fiz? Eu coloquei alguém com manuseio alto Desde o início com interesse em operar Assim ele vai ganhar rapidamente a... É... O interesse aí, né? Ele vai ganhar rapidamente a experiência Pra subir de nível nas profissões de engenheiro geral E por consequência aí o engenheiro mecatrônico, né? Beleza? E por último é o Gustavo Ferreira Que foi o nosso último inscrito enquanto eu tava gravando esse vídeo Ele é nosso pesquisador aí com interesse em pesquisar, né? Os dois tem bexiga irritada, não tem problema Então não vai atrasar em nada E vamos lá, vamos devagarzinho Vamos ver o que dá Vamos que vamos Embarcar O jogo tá um pouco mais pesado, tá? Do que o normal Porque tá no teaser Talvez eles vão mexer Vamos dar pausa aqui Talvez eles vão mexer em muita coisa ainda Tem que ter calma Mas o jogo tá bem pesadinho, viu? Então pra começar uma base tá tranquilo, né? Mas É... Pra um late game tá bem Você tá vendo aqui, ó Tá dando erro aqui nos blocos Aqui, ó Tá vendo? Aqui os blocos seriam arenito Mas eles tão marcando como arenito Mas é um bloco Mas tá vendo que o arenito O bloco tá embaixo do arenito, ó Tá acontecendo esse tipo de coisa ainda, tá? Mas vamos com calma Vamos devagar Vamos tranquilo Que tudo vai dar certo, tá? Ó, saímos do lado do metal aqui Muito bom É... Como eu vou fazer a base simétrica Então eu vou tomar a duplicadora Como o nosso centro, tá? A duplicadora vai ser o centro E ela não vai fazer parte da simetria Então tudo que tiver em volta Embaixo, acima da... Da... Da duplicadora Vai ser repetido dos dois lados Por igual, tá? No começo do jogo aqui no early game A gente vai ter um pouco de problema Com relação à água, né? A água vai ser um problema aí Pra gente manter a simetria Mas a gente vai fazendo na medida do possível Ok? Então vamos lá Soltar essa pausa E... Vamos que vamos Vamos escavar esse metal Opa, peraí Deixa eu cancelar aqui Por enquanto eu só quero o metal Assim eles conseguem pegar tudo Aí Vamos devagar É... Eu quero fazer quartos Eu não quero fazer aquele layout Que eu tô fazendo na outra série Eu já quero fazer um quarto preparado já pro layout Deixa eu tirar aqui Então eles vão... Vão querer tirar o nabo de dentro da terra Aí E aí demora mais Mais fácil escavar o nabo Eita 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 Começaram bem, hein Aí que beleza Já atrasaram tudo já Caramba, meu Já começaram bem esses três, viu? Os três pateta Ok, vamos lá O que eu tava falando É... Vamos fazer aqui Então se a gente Se vai ser simétrico Então vamos começar Destruindo esse bagulho aqui Vai embora Aí Então aqui nós vamos colocar A água vai tá do outro lado Então do outro lado lá Vai ser o nosso super computador É melhor construir o super computador Pro lado da água, tá? Então aqui vai ser a nossa estação Nossa gerador manual Aqui a bateria E aqui A estação Vamos já mudar aqui Nosso esqueminha aqui No primeiro dia ninguém dorme Porque aqui não tem moleza Vamos Vamos construir os cabos aqui E O bloco de arenito Aqui Aqui já era bloco de arenito Não, não é não Aí Vamos deixar Eles construírem Isso aí Vamos tirar isso aqui também Que tem mais metal aqui embaixo Vamos deixar eles pegarem o metal Então é mais importante Então é mais importante Não acelerado aqui Vamos mexer nas prioridades já É O Gustavo aqui vai ser o pesquisador E os outros vão ficar normal mesmo Vamos ficar com essas Vamos lá Talvez eu vou fazer Uma coisa diferente aqui Deixa eu ver Eu vou fazer o banheiro Acima dos quartos Ou faço o banheiro nas laterais Não sei Eu preciso medir os quartos Como eu vou trabalhar com Com quartos no tamanho de Já me preparando pra cama Deixa eu colocar aqui a prioridade do Cadê? Do Bruno Em operar Que aí ele vai girar a roda sempre primeiro Deixando ela em Em prioridade 5 Ele sempre vai girar ela primeiro Tá Deixa eu dar uma pausa Pra medir os quartos agora Como é que eu vou fazer isso? É... Se aqui Vai ser o meio Eu posso colocar um quarto Confortável Com três A cama ocupa quatro espaços A cama confortável Ela ocupa quatro espaços Então se eu pegar aqui ao meio Então eu não posso construir a cama Nem aqui Nem aqui A cama tem que ser no mínimo Aqui Com mais um espaço Pra decoração Então fica a decoração Aqui fica o pilar Mais uma cama aqui Depois vai se tornar uma só Então o tamanho Vai ser esse aqui Três camas Esse vai ser o tamanho de quarto Aí aqui no meio Vão duas portas Então pra lá é a mesma coisa Então aqui Como vai ser simétrico Vai ser dessa maneira Aqui vai ser Então nós vamos devagarzinho Tá Vamos fazer com calma É... A outra série vai continuar normal Tá Não precisa se preocupar Dois aqui Dois aqui E dois aqui Depois essas duas Viram uma cama só Uma cama confortável só Então a partir daqui A gente já tem A noção da distância Porém É... Aqui ao lado Da estação de pesquisa Vai dois quadrados Pra... Vou medir isso aqui Direitinho Dois quadrados Pra... Pra mudança de... De trabalho, né Do outro lado Vai ter que ser a mesma coisa Três quadrados Pro supercomputador E sobra... Alguns quadrados Pra fazer mais alguma coisa Decoração Que seja Então beleza Então tá dando certo Eu acho Será que é isso mesmo? É isso mesmo Então cancela aqui E deixa eles terminar O que eles estão fazendo Ali em cima Eu já consegui medir A altura Ela podia... Ah tá Eu não coloquei Pra fazer a pesquisa Ah mudou Outra árvore de pesquisa Agora né Agora A primeira pesquisa Aqui É jobs Que são trabalhos E a pesquisa avançada Vem depois Então demora um pouco mais Pra conseguir o supercomputador Porém Tá vendo Banheiro Filtração Sistema de ar Gerenciamento de pressão Expressão artística Não precisa mais Do supercomputador Tá vendo A maior parte Das pesquisas importantes Do early game Não precisa mais Do supercomputador Inclusive A combustão interna Olha lá Preparo de refeições Tudo é feito É... Nessa Nessa primeira aba Aqui Nesse... Na segunda aba Aqui né Você consegue fazer Todas as pesquisas Só com a estação de pesquisa Então Muito bom Tá Já foi uma mudança Aí bacana Vamos colocar Pesquisar aqui Os trabalhos E já libera O bebedouro Também É... Ok Então vamos Fazer o chão Aqui A gente já sabe Até onde vai Então lá em cima Vai ter Mais uma Aqui tem mais uma Como é que é o nome? Esqueci Mais uma Estátua Aqui Aqui vai ser a porta Né Então aqui tem um espaço E a escada É aqui Ok Aqui a gente já consegue Determinar o ponto de subida Então isso aqui vai sair Eita Comecei a escavar ali embaixo Sem nada a ver Então aqui é nosso Aqui vai ser nosso ponto de entrada E ele já pode começar a construir as camas ali E aqui ele continua escavando Aqui ele pode escavar também Aqui também E aí vai liberando ali o oxilito Muito bom Pegou logo ela Logo ela não Logo o Flávio É Flávio Gustavo Desculpa Gustavo Ferreira Aqui vai mais um bloco Aqui vai mais um bloco Vai mais um bloco Eu não posso fechar aqui Porque aqui tem muito minério de cobre Deixa eu deixar aberto aqui Pra eles Pegarem depois Na verdade eu tenho que manter esse E tirar o outro Deixa assim por enquanto O Bruno já foi lá correr na roda Vamos colocar aqui pra que ele corra quando chegar Uns 5% 5% Não 10% 15% Pra garantir que não vai parar a pesquisa Colocando terra ali Ok Então já que a gente já veio pra cá O banheiro vai ficar pra cá também Tem um pouco de lima aqui Onde ficou a pesquisa do desodorizador? Ah, o desodorizador precisa Descontaminação Vai precisar do super computador Tá Então pro lado de cá vai ficar o banheiro Vamos colocar aqui o lavatório Então aqui vai ser espaço A porta Lavatório Vamos fazer junto Pra ter espaço aqui Senão depois eu não vou conseguir Mexer aqui dentro Fazer assim por enquanto Agora a gente consegue Pesquisar rapidinho O reservatório O reservatório líquido Tá Ele tá aqui Tá aqui A terceira pesquisa aqui Dá pra pegar ele rapidinho Vai ser muito importante Pra maneira como a gente Pra maneira como o jogo Tá sendo jogado agora Vamos fechar aqui Fechar aqui logo Colocar a porta aqui E a porta aqui Deixa eles se virarem agora Ajuda ele aqui Aí garoto Aumenta a velocidade Já dá pra aumentar Aumentar bastante No caso Vamos dar uma acelerada Nos banheiros Pelo menos nos dois primeiros E nas três primeiras camas Até aqui E aqui Prioridade oito Muito bom Já vamos deixar a porta aberta Pra não esquecer Ah tá A prioridade De alternar alavancas Muito alta Pra todos Muito bom Ele vai precisar de água Não esqueçam Então A gente sabe que a descida Vai ser Aqui é o Decoração Aqui vai a porta A espada E a escada Vai aqui Então são três Depois da cama Um, dois, três É isso mesmo Então pra gente ir naquela água Ali A gente tem que descer Por aqui Abrir aqui Pra chegar nessa primeira água Aqui Tem que pôr aqui Não, aqui não Porque aqui ele não consegue Escavar ali Tá Nunca dei um pulo Aqui pro lado Aqui ó Porque senão ele não consegue Escavar Esse bloco aqui Ele não consegue Escavar Esse aqui ó Tá o mouse Ele não consegue Escavar Aí Tá bom E aqui eles vão Logo depois que eles Terminarem lá O O quarto Tranquilo Fizeram o primeiro banheiro Tem que fechar Ah, terminou a pesquisa Rapidinho Já terminou o quadro Agora Pra onde a gente vai Depois do quadro agora Porque antigamente Liberava o supercomputador Né Agora a gente não precisa mais dele Agora a gente libera A combustão interna Olha como tá fácil Chegar na bateria inteligente Agora Ficou muito legal isso Vai ajudar muito Early game Tem que ser combustão interna Ainda A pesquisa é essa Pra liberar a bateria É Não fechou ainda o quarto Ali né Ah, fechou Boa Aí na areia ali Como sempre A areia né Acho que tem cobre aqui Vamos liberar Deixa a porta aberta Já Vamos especificar Onde eles vão dormir No outro dia Vai ser mais ou menos Na metade né 2, 4, 6, 8, 10, 12 Aqui mais ou menos E por enquanto O intervalo de 1 de moral Já vai ter as três camas Consegui se poderia até fechar O bônus já do quarto Pra dormir já com mais um de moral Seria interessante Será que dá Não tem problema A gente tá no modo normal De jogo Tá Então Sem problema Eles não lavarem a mão Aí Põe o banheiro Põe o banheiro Mostra a caminha Vai dar tempo Vai dar tempo Prioridade 9 Ali em cima Prioridade 8 Aqui embaixo Muito bom Ele pulou a prioridade ali da cama Ah que ela tava 8 Ok Fechou o bônus Fechou o bônus Vamos ver aqui Faltou construir a Não precisa ter presta O quadro de trabalho Mas Não tem problema É 9 aqui Quanto eu tenho de metal bruto 700 quilos Ele já vai pegar aqui de baixo O que ele foi escavar ali Se a prioridade Ah não chegou ali Prioridade 8 lá E prioridade 9 Aqui Não deu tempo Beleza Foi um bom começo O problema só foi a água Tá um pouquinho longe A água veio meio estranha Já tem alguma coisa aqui É um geyser Já temos um geyser já Que dá pra ser acessado Sem a profissão Ah não precisa Porque aqui é A durabilidade Aqui é alta É muito duro Isso aqui Então tem que ser no mínimo Mineiro aprendiz Vamos Chega Tá bom já Vamos já Dar nome aos bois Ok Vamos lá Como é que eles estão de moral Estão com 4 de moral já Muito bom Muito bom O Lenon Blema Que é o nosso aprendiz de mineiro Mas eu vou deixar ele como office boy Desculpa Todos vão ser office boy Menos o Gustavo Ferreira Começar com o Bruno Santos Porque depois ele vai precisar de ser mensageiro ainda Para ser engenheiro Mecatrônico E Gustavo Ferreira Como pesquisador Tranquilo E aí a gente vai alterando aos poucos Vou fazer mais banheiro do outro lado aqui também Para ficar igual Ainda falta repetir aqui Essa outra parte aqui E eu vou acabar perdendo esse bônus aqui Porque vai destruir esse oxilito aqui No próximo 5 Aumentar essa velocidade de pesquisa Um nabo aqui para pegar Vamos abrir aqui já Para pegar mais metal É só eles liberarem a água Vai terminar a pesquisa Liberou A bateria Já tinha liberado E agora A combustão interna Então vamos para o refinamento Com força bruta E depois a pesquisa avançada É isso? Ou melhor a pesquisa avançada Vou liberar a pesquisa avançada agora Porque eu já libero o supercomputador Muito bom Bruno Santos Um grande operador de maquinária Exime o operador de maquinária E travou aqui Agora que eu vi Ele não ajuda o jogo Nem tinha colocado o chapéu ainda Está de brincadeira comigo Põe o chapéu aí Meu filho Acho que ele já estava de chapéu Tem a impressão que ele já estava de chapéu O Oxilito acabou rápido Terceiro ciclo Vamos colocar mais um de moral Para eles Aí boa Agora eu tenho água Ok Vamos esperar só o próximo duplicante Vou ter que pegar Mesmo que seja ruim Só não pode ser muito ruim Vai construir ali E depois vamos fazer o segundo banheiro já E fechar aqui o bônus Foi lá pegar água Muito bom Acabou a pesquisa? Acabou a terra, né? Aí lavou a mão Acabou a energia Acabou alguma coisa Que ela parou aqui Para Dormir Quanto faltou? 5 pontos Ok Essa árvore de pesquisa Ficou muito interessante agora Gostei mesmo O early game Ficou bem mais interessante Agora com essa Com essa árvore de pesquisa nova E aqui A gente vai precisar subir Mais um pouco E liberar esse outro oxilito Aqui E ali em cima também Liberar isso aqui Tudo assim Desse oxigênio Agora mostra o chapéuzinho De mineiro Vamos ver quem chegou 6 de agricultura 4 de atlético Interessante Outro caipira Mas 6 de agricultura É bem interessante E 4 de atlético Pode ser um baita Se ele tivesse força Esse aqui está mais interessante Para limpar Ele não tem aquela agilidade toda Mas ele tem 5 de força A velocidade de limpeza dele É 125% E ele carrega mais Acho que eu vou pegar O Nicolas Acho que eu vou pegar o Nicolas Acho que eu vou pegar o Nicolas Os dois são caipiras Toma com sem fundo Não Vou ter que pegar o Thales Mesmo Quem vai ser o Thales Vamos ver aqui Vamos ver quem foi o último A comentar aqui Alguma coisa Não Foi o Bruno Santos Ele já está Aqui O Remerson Remerson Araújo Vai ser nosso faz tudo Aí na base Por enquanto Eita Emerson Araújo Seja bem-vindo Você é outro caipira Na base Que tem 6 de agricultura E 4 de atlético E está impresso Como ele Ele já Ele vai ficar Com a parte Não Vou colocar ele aqui Tem que pegar Pelo menos Office Boy Não tem jeito Mas eu vou colocar ele aqui Nas prioridades dele Vai ser Limpar Suporte a vida E Suprir Espera aí Deixa eu Suporte a vida Limpar primeiro Suporte a vida E suprir Igual Bora Põe o chapéuzinho E vai para a luta Preciso Pesquisar a parte Não Já pesquisei Já tenho a bateria Só preciso começar A acertar Essa simetria Aqui Tem que terminar O primeiro episódio Pelo menos Com a base simétrica Vamos começar a escavar Por aí Já já A comida vai Colocar aqui Só sai para lá Pegar a água lá Para suprir Sua obrigação Aí Beleza Então aqui A gente já sabe Que Como Isso aqui pode tirar tudo Tem que tirar por baixo Aqui pela raiz Não vai dar trabalho Tira tudo logo Acabou a pesquisa Já tenho o supercomputador Agora vamos para o refinamento Com força bruta E depois a gente já pode Para super Isso aí Depois a gente já pode Para super Sensores genéricos Já para bateria inteligente Para isso Tem que esperar Terminar aqui E eu quero As baterias Vai ficar bem grande O meio O meio vai ficar interessante Para desenvolver Alguma coisa Tirou tudo Muito bom Continua aqui Continua até Vou tirar o hangar Até aqui É isso mesmo É isso mesmo Qual que é a ideia Aqui? A ideia é pôr duas portas Para separar os ambientes Vai ficar igual Vai ficar A porta ali Vai ficar espelhada Uma de frente para a outra Vamos colocar o bloco Aqui Aqui a gente tem acesso A água E para continuar Mexendo aqui Vamos cavar por aqui Até esse oxilito Aqui Vou pegar mais metal Vou pegar mais metal Ok Manter aqui 4 de altura Isso vai ficar interessante E abrir aqui Como é que está o oxigênio? Epa Ah, tem um oxilito aqui embaixo Beleza Prioriza aqui Depois prioriza aqui Vou forçar esses oxilitos aí Tem mais aqui embaixo E tem mais aqui Dá para ir buscar Tem lá em cima também Tem bastante oxilito O importante é liberar eles Ora, ia cair em cima dos nabos Terminou a pesquisa Já temos refinamento com força bruta Se eu pesquisar Aqui Eu vou ter que construir O supercomputador O mais rápido possível Super computador Eu queria do lado de lá Mais rápido Qualquer distância Que ele vai ficar Ele vai ficar aqui São dois Dois da roda Um da bateria Dois da estação E dois Isso mesmo É... No caso Eu não posso usar isso aqui, né? Tem que colocar outra roda aqui É... É isso mesmo Interessante Outra roda aqui Outra bateria aqui Já vamos fazer logo tudo Estação de pesquisa Isso aqui é para aqueles que Reclamam o tempo inteiro Que A base está diferente Tem muita coisa diferente De um lado e do outro Beleza Liberou o oxilito lá em cima Então vai ter oxigênio Mete bronca aqui Não para de cair areia aqui Aí boa Como é que está aqui? Pegou três pesquisas já Cinco de moral Ok É isso que está me importando Por enquanto Mas já Falta eles acordarem para respirar O oxigênio está descendo Dois oxilito ali Ele tem um monte de oxigênio aqui Para liberar Só esse oxilito quebrar Aí já libera esse oxigênio para mim Na base Aqui também Tem oxilito Acordaram Foram ao banheiro Ainda bem que eu saí parte de metal Porque senão ia ter um sério problema Aqui no começo Então Como eles já tem prioridades ali Já vamos começar A brincar desse lado aqui Para manter a simetria Aqui Aqui Isso vai ser bem interessante Ver essa base Eita Assim não vai ficar nada interessante Cano Privada Porta pneumática Aí Fica legal isso aqui Tem que terminar a aliança Daí vai terminar a pesquisa Vamos Vamos Aqui Bateria Não E a bateria 10% É o contrário Aqui é o gerador manual Colocar 100% Eles não vão sair da roda nunca Você coloca 100% Eles ficam girando a roda Para sempre Põe prioridade 9 Para suprir isso aqui E aí Ela já consegue Pesquisar a bateria inteligente Mas eu ainda não tenho Ainda não tenho O granulador O louco Tá Vamos manter agora A coisa aqui funcionando Então eu preciso de Uma bateria Para cada lado Certo Um gerador A carvão Para cada lado Ali eu vou deixar o espaço Para a bateria inteligente Ou eu posso Para a bateria inteligente Entre o granulador E o É melhor dar um espaço Para a bateria Ficar no meio Porque depois Essa bateria vai sair É pode ser aqui Por enquanto E Granulador Um aqui Um aqui Isso vai ficar muito interessante Fios Este vem para cá E este É para ficar igual O problema é a saída Aqui Tem que passar Essa saída Por aqui Assim Só para não perder A simetria Este vai para cá Opa Este vai para cá Aqui E aqui E sobra ainda um Para subir aqui Para a próxima bateria Ok Ó Liberou a lixboxilito Só faltou com a água Aqui Por que não veio suprir Aqui ainda Agora as duas vão pesquisar Que da hora Não vou nem mexer Vou deixar pesquisando Vai acelerar um pouquinho A pesquisa Este Sistema aqui Agora que eu parei Para pensar É verdade É Eu não vou ter Para fazer Outro supercomputador Eu vou ter sim Outro supercomputador Aí Interessante Só está faltando comida Hum Eu fechei o caminho Aqui Por que ele não está Indo pegar água Não dá para fazer A bateria inteligente Muito mais rápido Do que Do que consegue Granular a rocha Se fosse uma base Normal Talvez daria para fazer A bateria inteligente No quarto ciclo Da hora Colocou a água lá O que ela está pesquisando A parte de cima Da bateria inteligente É Acho que eu vou precisar Colocar Deste lado Aqui Um Desoxigenador É Vou precisar De um desoxigenador Aqui Então se vai ter um lá Tem que ter um aqui Senão não vai conseguir Pesquisar Aí É uma base O meio da base Vai ficar gigantesco Vamos ver se tem alguma coisa errada Aqui na simetria É A parte do fio ali Só se eu trocar Esse fio aqui Tirar aqui Senão vai ficar estranho Bloco não Não consigo cavar Cabo aí Cancela aqui É Assim Acho que é mais ou menos isso Como é que está a prioridade Aqui de cinco Beleza Quem está responsável Pelo suporte à vida Vai colocar algo ali Aqui no caso É o Emerson Araújo Vai ser complicado Fazer a cozinha Pouco espaço Para fazer a cozinha Bastante ferro Já aqui pertinho Opções Nossa Como sobe rápido O pesquisador Não são duas bases Separadas Separadas Não são duas bases Separadas Elas vão Só é simétrico Ou pelo menos O máximo possível De simetria Vamos Respira Tem oxigênio aí Cogumelo ali Cogumelo ali Opa Eu gostei Agora mostro O chapéuzinho Do que falta Para conseguir Construir O local Ou operar O local Vai chegar mais um duplicante 0.4 Ele vai chegar nesse ciclo Tem que fazer essa cama Vamos aqui Para lá Aqui não precisa tirar Vamos Banheiro já tem Celera ali o meio Ela já vai finalizar a pesquisa Ela não Não é ele É o Gustavo É que os duplicantes São unissex No nosso caso Depois que fizer aqui Eu já posso deletar O gerador manual E a bateria Pequena E aí sobra 3 de espaço Aqui Para colocar a decoração Ou alguma outra coisa Acabou a energia Claro né Com a bateria pequena E desoxigenador Não tem como Vamos aumentar Essa pressão De oxigênio Pressurizar logo Esse oxigênio Aqui a prioridade Pode ser 6 Dos banheiros E do lavatório Pode ser 5 6 só para ele Vire primeiro No banheiro Chegou mais um 9.480 calorias Ok Nossa Olha que duplicante Bom Pena que é anêmico Não Rejeitar todos Nenhum aqui me interessa Tem muito nabo Ainda na tela Só aqui tem Olha 4 Que dá para ver Olha os que estão enterrados Terminou a pesquisa Já posso fazer a bateria inteligente Eu nem precisaria Da bateria grande Mas eu preciso Porque senão Não consegue Vamos para a cozinha Vou deixar só ela pesquisando Senão vai me atrapalhar Agora No começo do jogo Vamos lá Bruno Santos Vai operar aí Essa bagaça Assim que tiver energia Oxilito ali ainda Ok Buscar o oxilito lá embaixo E liberar espaço aqui Para o dióxido de carbono Descer Pronto Caramba Conseguiram construir a escada Aqui em cima Não tem que reclamar não Já tem Já tem oxilito Aí Tem Desoxigenador Dos dois lados Eu vou tentar Fazer no early game A cela Eletrolítica Porque senão Vai ficar complicado De usar só algo Aqui no começo Não vou colocar Para pôr carvão Aqui ainda Porque não tem a bateria Não está ligado Em nenhuma bateria Aí ele vai ficar Funcionando à toa Aqui terminar a bateria Ah Colocou no Ativa Faz a bateria Primeiro O Bruno está correndo Desesperado Aí Agora sim Ativa Desconstrói Aqui 100% Prioridade 9 Eita Para dormir Ainda bem que vai acabar o carvão Beleza Acabou o carvão Não ia Encher a bateria Ia perder carvão Ia extrapolar Oxigênio O oxigênio não está sendo problema Mas é só Finalizar a parte Aqui do Já fez um Metal refinado Já Já tenho 50kg de cobre Por que ele não está indo limpar o banheiro Prioridades Limpar Vamos ver A primeira coisa que ele tem que fazer Quando ele sair do Descanso É vir limpar esse banheiro Vamos ver Ele foi limpar lá Desinfetar no caso Agora tem que correr para cá E desentupir esse banheiro Aí Agora sim Ué Ele não desentupiu Aí Agora sim É porque para desinfetar Está muito alto Está muito baixo 10 mil germes É pouco Vamos por aqui Sei lá Uns 200 mil 197 mil Pronto Aí Bora Ficar livre Mais um pouquinho Desativa essa estrutura Pesquisei toda a parte De comida Vamos para o desodorizador Né Para Isso mesmo Acho que é isso mesmo Até acostumar com essa nova árvore de pesquisa Olha o Bruno Sentando o braço Ali Tem que ser mais 6 Desse lado Prioridade 5 Que é isso Olha só o Bruno Você viu Ela colocando o ovo Pessoalzinho Trabalhador Vamos controlar isso E isso Ele dá as nove Nossa Deu ligar o gerador De volta Estou focando na bateria inteligente Dá para depois Focar na cozinha 200 Já tem uma bateria inteligente Energia Bateria inteligente Aqui Prioridade 9 Só que eu ainda não Eita Bugou aqui O negócio ficou funcionando Sem energia E sem duplicante Batendo Estão socando ali A marca do punho Aqui Tomou Eita O outro aqui Desativa essa estrutura Prioridade 9 Aí Não tem o cobre Para Pode ativar aqui Né Senão ninguém vai operar Isso aqui nunca Aí Agora tem o cobre Para fazer o cabo Vou fazer o cabo Desse lado aqui Não Se eu fizer o cabo Aqui Vai Vai travar o gerador De vez Ele vai Prioridade 9 Aqui Ele vai Parar com 94 E vai ficar ativo Com 10% Hum Ficou ligado Nossa Agora vai detonar O carbão Pior que eles vão Ainda Ixi Não 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 Deixa eles acordarem Que aí Eu Eu toco o alarme Carvão Imbora ali 5 toneladas De carvão Toco o alarme Vai lá Desligar Aí Obrigado Só para continuar Aqui Com a simetria Vão duas portas Aqui E aqui Vai uma estrutura Uma porta Aqui Escassez de comida É claro Não estou Explorando o mapa Beleza E já pode ativar De novo Já posso fazer A outra Bateria inteligente Que vai aqui E os cabos De automação Que vão Deixa eu desativar Isso aqui Só para eu Acabar Essa carga Dessa bateria Eu poder deletar Ela Precisa de tudo isso Ainda Precisa Deixa aí Esqueci Desativar Isso aqui E desconstruir Pegue Sinabo Cole Isso aqui Bateria 94% 10% Liga de volta Só esperar Gastar Essas duas Bateria Aqui Para deletar As duas E agora Os duplicantes Estão Livres Vamos cavar Aqui Atrás De novo Agora A Mokura Botou o ovo Muito cedo Não botou Não Qual a idade Dela Estou no ciclo Nove A Mokura Tem oitenta Anos Ela estava Aí Já Beleza Beleza Tiscava Aqui Agora Como está as traduções O Gustavo Já vai Para cá Vamos agora Definitivamente Aumentar A moral Para o máximo E dar vazão Aqui Para o Dióxido de carbono Pressão Máximo Por isso Está parada Aqui Essa Bateria Aqui Já vai Finalizar A carga Dela 8 mil Calorias Então Aqui Acordando Já pode Desconstruir Essa Bateria Aparentemente Tudo Ok Bastante Cogumelo Já Para pegar No início Vou ter Que focar Em uma Cozinha Para depois Ir Para outra Cozinha Provavelmente A primeira Vou fazer Aqui Desse lado Aqui Porque Os cogumelos Já estão Aqui Beleza Vou abrir Aqui Beleza É No caso Aqui Chegou Mais um 4 de Atlético Narcoléptico 5 de Manuseio 3 de Escavação Esse é Sangue Ruim Caipira Mas tem 5 de Escavação E 3 de Culinária Vou precisar Desse Cara Aqui Vou precisar Do Breno Venha Breno Quem vai ser Vai ser Vai ser Deixa eu ver O Arthur Barros Seja bem-vindo Arthur Barros Você é um Sangue ruim Caipira Nossa Tem a caipira Nesse Arthur Barros Imprimir Ezra Ezra Como Office Boy E Ajuda O povo Fica 6 de Comida Estou sabendo Estou sabendo Estou sabendo Olha Foi embora Aí Beleza Aqui Falta 6 Joules 6 Kilo Joules Abre aqui Também Depois Abre aqui Depois Abre aqui Olha Isso aqui Se der Desconstruir Essa última Bateria E ficar Livre Enfim Desconstruiu Aí Ativa Aqui Boa Tudo sob controle Faltou Destruir Essa Bateria Aqui Aproveitar Que ela Está vazia 0 Joules Ficadinha Aqui Já Estamos Nos preparando Para o final Do episódio Aparentemente Tudo Deu Certo Vou Abrir Mais Espaço Aqui Aqui E Aqui Aqui 2, 4, 6, 8, 10 Cabra Acabou Dois No aplicante Muito Bom Aqui Tinha areia Vai me atrapalhar Tava Tava Poluído Mas Não Tem Germs E A pesquisa Está parada Desde a Bateria Inteligente A pesquisa Está parada Agora Que eu Me toquei Vamos Já Para o Reservatório Líquido Não É Sim Porque A gente Já Pesquisou Desodorizador E Estou vacilando Nossa É muito rápido Agora Está meio estranho Estou meio que Perdido Mas Beleza Vamos Finalizar Aqui Décimo Ciclo Está Bom Para o Primeiro Episódio Espero Que vocês Tenham Gostado Vamos Devagar Porque Esse Aqui Já É O Space Industry Vamos Devagar Porque Senão Não Vai Dar Com os Burros Na Água No Final Das Contas Então Está Tranquilo A gente Começa Daqui No Próximo Episódio Espero Que É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo